Fala aí pessoal, mais um vídeo pra vocês agora de lançamento o tão esperado kit da Zoukeimura do Phantom quem é que não esperava esse kit, não é? esse kit foi lançado ontem em Telford, lá na Inglaterra no nosso querido IPMS lá, no evento e eu tô trazendo pra vocês em primeira mão recebi esse kit tem mais ou menos uma semana o pessoal da Zoukeimura me mandou e nós vamos fazer um review sobre ele agora pra vocês verem o que tem dentro da caixa, né? só a princípio, só pra mostrar o tamanho da caixa é um pouquinho grande, tem bastante peça lógico que o Phantom é um avião grande ainda mais na 1 para 48, né? logo de cara a gente tem uma capa uma arte da capa bem legal que dá um quadro bacana eu particularmente gosto de fazer quadro com essas box art, né? e ele traz aqui, infelizmente, umas informações só em japonês então tudo que tá escrito aqui do lado tá só em japonês pra variar essa parte é meio chata então a gente não faz a mínima ideia do que a Zoukeimura quis falar sobre o Phantom ou sobre os detalhes que estão aqui enfim eu até entrei em contato com eles e perguntei sobre isso que eu tinha uma certa preocupação principalmente na parte do manual de ter informações somente em japonês e eles disseram que as partes mais importantes que nenhuma informação importante foi perdida que não foi traduzida então, beleza vamos dar uma olhada no kit agora e ver qual é a opinião de vocês sobre esse kit junto com o vídeo eu também vou fazer um comparativo provavelmente eu devo pegar um outro kit do Phantom de alguma outra marca e botar aí embaixo do vídeo pra vocês darem uma comparada com as fotos e tudo mais pra ver nível de detalhamento o nível de detalhamento do kit me pareceu muito bom e eu acho que até o momento é o melhor kit do Phantom até hoje pelo menos que eu já tenha visto em minhas mãos bom, vamos olhar as árvores chega de papo e bora lá lançamento da Zoukeimura agora pra novembro de 2016 bom pessoal, vamos lá então dar uma olhada no conteúdo da caixa que é o que mais interessa para todos nós vamos abrir a caixa aqui então a gente tem uma quantidade de espruis que eu não contei ainda mas logo de cara a gente já vê aqui as transparências tem depois eu vou abrir esses saquinhos depois eu só vou mostrar cada um mas depois a gente olha cada um com mais detalhes tá? então são transparências são dois espruis iguais aqui pro armamento então já dá pra perceber que tem o Missile Sparrow tem o Sidewinder e tem também o tanque de combustível aqui ok? são duas peças iguais aqui a gente já tem duas metades da fuselagem as duas partes mais um tanque ventral os air intakes as tomadas de ar certo? bom, a gente vai dar uma olhada depois com calma mais uma árvore aqui agora com os profundores e detalhes do interior painel rodas enfim essa árvore aqui é bem legal e são os motores então vem os motores do avião isso é bem legal inclusive tem aqui essas pecinhas aqui depois eu vou mostrar com mais detalhes são suportes que você pode montar o motor fora do avião dá pra montar o motor dentro o motor fora por exemplo se você quiser deixar em exibição mais peças então tem mais um exprui aqui com mais peças esse exprui H e mais peças aqui slats portas do trem de pouso flaps parte do air intake o nariz achei bem legal também isso aqui mais uma árvore isso aqui é a C aqui são peças do interior dos assentos todo o interior está aqui bem legal também e por fim a última que é a parte de baixo da fuselagem e a asa as partes da asa bem injetado eu vou abrir depois cada um desses saquinhos para a gente poder ver com um pouquinho mais de detalhe cada exprui ok e por fim vem aqui um saquinho com o manual e as instruções vamos dar uma olhada nesse saquinho aqui então temos aqui as instruções de montagem está tudo indicado aqui bonitinho como dá para perceber a maior parte das instruções são apenas desenhos não tem muita coisa escrita então isso é legal o que eu havia dito dá para ver aqui que dá para montar a turbina para o lado de fora tem as turbinas no interior os detalhes são bem legais o manual é bem ilustrativo acredito que não vai ter problema para quem vai montar são deixa eu ver aqui quantas páginas 27 28 páginas o manual aqui ele tem até uma lista dos expruis do armamento e tudo mais tem umas coisas bem legais a parte de tinta tem aqui na frente um os códigos ele traz código para a tinta da Valerro para pintura e um pequeno histórico do Phantom a gente sabe que o Phantom é uma das aeronaves mais icônicas modernas vamos dizer assim principalmente da época da guerra do Vietnã e tudo mais voou em 1950 60 quem viveu os anos 70 80 sempre teve o Phantom como uma aeronave de referência isso aqui eu achei muito legal dá um pôster legal pra caramba difícil só saber qual lado que você vai usar para fazer o pôster mas está em escala 1.48 então serve como uma referência muito legal vamos ver se só para vocês terem uma ideia está na 1.48 está na mesma escala do kit então serve como referência tanto para pintura quanto para colocação dos decalques né então está tudo bem explicadinho olha a quantidade de estêncil que tem aqui você vai ter que trabalhar um pouco aí para montar essa pintura particularmente é uma pintura que eu gosto bastante que é com as superfícies de controle branco e a parte de baixo branco também é uma das pinturas que eu acho mais bonitas da década de 70 da OS Navy né e a parte de decalque vem uma folha um pouco maior acho que um tamanho ofício pouco maior do que um A4 com todos os detalhes para você fazer o seu avião então é legal aqui que tem não só parte de instrumento está aqui se você quiser usar o decalque ao invés de pintar os instrumentos estão aqui e tem todo a parte de estêncil tem todas as marcações dos mísseis e tudo mais está tudo aqui esses decalques são produzidos pela cartografia italiana que a gente já conhece a qualidade então com certeza não haverá problema na hora de usar vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de detalhe nos spruis agora eu vou aproximar mais a câmera tirar eles do saquinho só para mostrar alguns detalhes para vocês ok basicamente é isso o kit ele tem só uma versão de pintura vai ser só essa versão aqui do SS Constellation só vem uma folha de decal para essa pintura mas a gente sabe que existe aí no mercado um milhão de aftermarkets possíveis então com certeza muita gente vai montar talvez aí com outra pintura ou com algum outro padrão que queira eu particularmente gosto muito de algumas outras versões do F4 mas a Zokemura decidiu colocar apenas uma versão e foi essa que é escolhida certo vamos dar uma olhada agora nos spruis para a gente poder ver um pouquinho mais de detalhes não se esqueçam de ver as fotos também embaixo aí do vídeo que vai ter mais detalhes para vocês bom pessoal vamos dar uma olhadinha mais de perto então primeiro sprui aqui que eu gostaria de mostrar é o das transparências então ele vem com o canopi totalmente fechado ou você pode montar com o canopi aberto vem com todas as partes necessárias a qualidade da transparência é muito boa e já tem também algumas luzes de navegação algumas coisas estão aqui presentes nesse sprui também ok bem legal e com certeza isso é uma coisa que faz um grande diferencial muitos fabricantes não colocam as duas opções você tem que pegar e serrar isso aqui na mão e geralmente não é uma coisa muito simples ou legal de fazer ponto para as okmura nesse sentido aqui vamos lá olhar mais um sprui esse aqui acho que é o maior de todos que tem o detalhe da fuselagem então uma coisa que me chamou bastante a atenção foi os rebites então você tem não só linhas de painel como também rebites eu não sei se dá para ver isso em detalhes aí na câmera mas depois nas fotos eu vou tirar umas fotos em macro para ficar bem visível para vocês tá o tanque ventral está muito bem feito também eu gostei bastante aqui se você pegar o air intake está com um detalhe bem legal também olha só que legal os rebites então isso provavelmente na hora de pintar vai ficar muito bacana o gancho lá do porta-aviões esse detalhe aqui eu não sei se vai dar para ver no phantom é sempre importante porque geralmente ele é metalizado que é a saída da turbina aqui está muito bem reproduzido eu gostei bastante da maneira como azul que montou isso aqui curti ficou bem legal tá no questão do interior aqui tem essas duas partes eu não vou tirar agora do exprui porque eu ainda não fotografei mas na hora que eu fotografar eu vou tirar essas duas peças e fazer uma uma montagem a seco só para a gente ter uma ideia de como que vai ser a montagem eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma montagem daquela assim pega as tintas e a cola joga dentro da caixa chacoalha e sai montado porque está com cara de ser assim esse kit mais um exprui aqui dessa vez com o armamento então ele vem eles deixaram separado todas as aletas dos mísseis então como essa versão do F4 Phantom 2 o J ela era armada só com mísseis ele vem com o 2 com 4 a IM7 e 4 a IM9 signed winder então está aqui tudo já bonitinho também os tanques prontos para para montar nível de detalhamento é legal nesse aspecto eu acho que quem quiser fazer alguma coisa diferente vai ter que procurar aftermarket para montar talvez ele em uma versão armada com bombas ou alguma outra coisa porque o kit vem só com 2 expruis com os mísseis não vem nenhuma outra opção de armamento vem só as opções de míssil mais um exprui aqui esse aqui ele traz o profundor os profundores o painel de instrumento que está muito bem detalhado achei muito legal isso vai dar bastante trabalho para pintar com certeza nesse aspecto eu acho que vale a pena ter um um photo ashed embora esteja muito bem detalhado eu acho que a pintura aqui não é tão simples lógico que para quem já tem um pouco de experiência acaba sendo mais fácil mas para quem não tem vai ter um pouquinho de trabalho isso aqui eu achei muito legal a roda está separada do pneu então para pintar isso sempre é mais fácil porque a gente conseguir pintar pneu e a roda geralmente é uma coisa bem chata de fazer a parte da mira está aqui nessa bolinha e alguns outros pequenos detalhes que estão bem representados também tem coisas peças bem minúsculas coisas bem pequenininhas nos expruis essa parte também é bem legal que são os motores o detalhe dos motores é muito bom embora não tenha peças por exemplo igual da Horten que era um 32 que praticamente tinha uns dois ou três expruis só para o motor esse aqui não mas mesmo assim ainda dá para detalhar legal para quem quiser deixar do lado de fora essas peças aqui elas montam o suporte para você deixar o motor do lado de fora mais um essa peça ela é uma peça do gancho de lançamento depois eu vou tirar uma foto mais detalhada os trens de pouso estão aqui rodas dianteiras a partir da turbina a saída de ar ela está o pessoal chama aqui de flor ela está fechada não tem como montar diferente já está tudo pronto mas essas peças por exemplo elas ficam visíveis tanto a entrada de ar quanto essas peças aqui tem alguns atuadores que são atuadores não só do trem de pouso como também dos flaps porque o kit permite montar ele com os flaps abertos isso eu achei legal vamos lá mais um exprui esse tem peças bem pequenas e bem detalhadas painéis laterais do cockpit estão aqui os painéis laterais e os pilones tanto para armamento de míssil quanto para os para os tanques então dá para ver também os rebites e as linhas de painel está muito bem reproduzido isso aqui e peças bem pequenininhas anteninhas e algumas outras coisas alguns detalhes bem pequenos estão aqui nada muito também oh que assustador dá para montar tranquilo eu acho que esse kit eu não contei mas ele não tem tantas peças assim tá aqui mais um exprui com agora com os flaps então dá para ver ele não tem a parte interna de detalhe mas isso também é uma coisa fácil de ser corrigida provavelmente em breve deve ter alguns aftermarkets aí para isso mas os trens de pouso as portas do trem de pouso estão detalhadas tanto o lado externo quanto o lado interno isso é importante aqui é um é um caramba esqueci um slet provavelmente acho que isso aqui deve ser ou da da asa os slets da asa são os slets da asa é isso mesmo e o nariz do nosso phantom ok pequenos detalhes estou vendo tem pecinhas bem minúsculas anteninhas e tudo mais não podemos esquecer dessas peças mais um spray aqui tem praticamente o cockpit básico então tem uma parte do 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 frame lá do do canopi está aqui tem dos assentos vegetáveis as almofadas eu não estou vendo detalhe dos cintos tá eu não sei se isso está em decalque ou se isso está aqui injetado mas eu não vi detalhe dos cintos de segurança tá isso eu vou ver depois aí nas fotos e eu falo pra vocês mas a princípio eu não vi nenhum tipo de detalhe a gente pode até olhar no manual se tem alguma coisa com relação ao cinto de segurança vou até olhar isso agora no fim do vídeo e por último o último o spray que traz aqui sim os flaps ailerons e tudo mais que vem separado o interior é detalhado tá tá vendo aqui acho que é possível ver aí na câmera a parte de baixo dele é muito bem feita os encaixes dos mísseis está tudo certinho as pontas das asas que no caso dele elas são pra cima ela já vem injetada já virada pra cima então de montar o que eu gostei muito mesmo são particularmente foi essa questão de ter os rebites e também os painéis então quando você olha você vê rebites e painéis então o nível de detalhes olha a parte superior da asa é muito bonito isso aqui depois de montado com certeza vai ficar muito legal muito legal pessoal da Zokemura caprichou muito na injeção desse kit agora caiu tudo aqui vamos dar uma olhada nesse no manual só pra ver essa questão que eu levantei agora tá pessoal a primeira vez mesmo que eu tô vendo esse kit tá estamos fazendo a primeira olhada juntos do cinto de segurança do assento vamos ver se tem alguma coisa aqui mostrando se esse cinto é decal ou se não tem o cinto a princípio não tem o cinto a gente olha aqui tem as almofadas tá mas eu não vi nada relacionado ao cinto de segurança do kit do assento tá então eu não sei se nesse caso a gente coloca num foto oeste de como é que funciona porque do F4 eu não sei como ele era alguns aviões o cinto é retrátil igual de carro então ele fica retraído não sei do F4 como era provavelmente eu acredito que não por ser um avião mais antigo não vou falar besteira pra vocês porque eu não conheço muito sobre jatos principalmente dessa época da década de 50 60 mas eu acredito que veio faltando esse detalhe aqui do cinto de segurança mas nada também que não possa ser feito e ser corrigido ok a princípio foi a única coisa que eu percebi que está faltando vamos dizer assim de detalhamento o manual é bem legal depois eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes a mais mas está tudo bem explicadinho tudo muito bem feito tá tem a parte aqui do do wellbay onde vai as rodas no trem de pouso e tudo mais está tudo muito bem detalhadinho isso a gente vai ver depois com calma e provavelmente na montagem do kit que vai ser publicada depois eu vou montar esse kit ele está indo para a bancada já e aí durante a montagem sim eu poderei dizer para vocês com mais exatidão se vai haver algum problema ou não ok basicamente é isso pessoal que eu queria mostrar eu queria agradecer a Zoukemura pela possibilidade de poder fazer esse review para vocês com exclusividade por receber esse kit em primeira mão com certeza vai ser um kit que muita gente vai querer e eu tenho certeza que sim porque a princípio é um kit muito bem feito muito bem elaborado e vai fazer efeito em qualquer coleção principalmente para quem gosta de jatos eu mesmo que só monto escalas menores eu me senti tentado a querer montar o kit só de olhar para ele então eu acho que muita gente também vai ter essa mesma sensação principalmente pelas possibilidades de montar um Phantom 2 porque existem inúmeras pinturas existem inúmeras formas de pintar esse avião de fazer esse avião e isso vai ser bem legal eu acho que nos próximos concursos de modelismo a gente vai ter muitos Phantoms na mesa com certeza é isso aí agradeço vocês olharem o vídeo não se esqueçam de ver as fotos aí embaixo no review e é isso até o próximo lançamento exclusivo da Zoukemura é isso aí pessoal e muito obrigado por visitar o blog Spraymaster e valeu boas montagens para todos vocês tchau 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 tchau